Olá, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje vamos estar fazendo desta linda flor, uma mini flor, tá? A mini flor, ela foi feita com a fita número 2, tem 4 cm, 4 cm de largura, feita com a fita número 2, tá? Olha que linda, tá? Se você gostou dessa florzinha, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, tá? Se você não é inscrito ainda, olha que lindinha, muito linda, já adiantei aqui a florzinha, tá? Vamos estar usando a fita número 2, 4 cm cada pétala, 4 cm, vamos estar usando as duas fitas, tá? Colocar o lado fosco com o lado fosco e deixar os lados que estão brilhando pra fora. Tanto dessa quanto essa aqui, tá bom? Todas as duas. Aí eu vou pegar o isqueiro, selar as duas pontinhas, é muito fácil de fazer essa florzinha, não tem segredo nenhum, tá? Eu quero começar com o lado vermelho pra cima, aí eu vou dobrar, tá vendo? Dobrar aqui, dobro de novo, vai ficar assim. Aí eu venho aqui e dobro ao meio de novo, tá vendo? Assim, aí coloco aqui a agulha e linha, ó. Junto com essas daqui e vou fazer mais uma aqui. Tá? Vou pegar o isqueiro, selar aqui as duas pontinhas, tá? Com o lado vermelho pra cima, vou dobrar e dobrar de novo. Tá vendo? Tá vendo? Acerto aqui as pontinhas, dobro mais uma vez. Pego aqui a agulha e passo aqui. Tá? Aí vou fazer assim, ó. Vou amarrar. Tá certo aqui. E vou amarrar as pétalas. Tá todas amarradinhas. Eu gosto sempre de ajeitar. Pode fazer branco com rosa, com lilás, tá? Com amarelo, da cor que você quiser. Tá? Depois que eu apertei, aí eu vou dar aqui uns nozinhos. É uma florzinha bem simples, fácil de fazer, tá? Porém, ela fica bem bonita. Dá pra você usar como aplicação, tá? Dá pra você usar também na... Olha, o lado de baixo dela fica assim, ó, tá vendo? Você pode também, se você quiser usar. Pega o chatãozinho, ó, coloca aqui assim, ó. Tá? Mas eu vou usar esse lado aqui, que é a mini flor mesclada. Uma flor mescladinha. Tá? E vocês vão dar uma... Uma ajeitadinha aqui nas pétalas, batendo aqui pra ficar bem fofinha. E já está arrumadinha a nossa florzinha. Olha que linda. Agora eu vou só colar o chatãozinho com a cola de silicone. Mas você pode estar colando também com a cola quente. Tá? Não esqueça, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, tá? E ativa aí o sininho pra receber as notificações. E não esqueça, né? Sempre que você vier me dar a honra da sua visita, deixa o seu like, tá bom? Seu comentário também. Ajuda muito o canal. Eu fico muito grata a todos vocês. É só colocar aqui no centro e está pronta a nossa florzinha. Muito rápida e fácil de fazer. Olha só que linda. Gostaram? Se vocês gostaram, deixa aí no comentário falando que vocês gostaram. Pode fazer com rosa também, tá? Branco e rosa, branco e lilás, tá bom? Branco e preto, tá bom? Aí vai do gosto de cada um. Muito obrigada pelo carinho. Peço a vocês que assistam o vídeo até o fim, tá bom? Vai me ajudar muito. E não esqueça... De ativar o sininho da notificação. Um grande abraço, fica com Deus. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá bom? Tchau! Tchau!